Selecione o procedimento. Coisa. Ah, não dá. Não tem um. Não tem espaço. Você viu o que é isso aqui? Caralho, 78. Pô, eu podia testar um desse, vai. Pô, mas ele deve usar... Não, né? É a mesma coisa disso aqui, né? Hum... Eu vou fazer, vai, eu vou fazer. Ah, é baratinho, vai, mano. Tá bom. Cadê ele? Cadê ele? Cadê o brabo? O homem. Ele usa três. Acesso concedido. Ele usa três bagulho, mano. 31. Caralho, 400. Calma aí, que dá pra fazer brincadeiras. Personagem. Cadê? Tá, trocar uma foda-se. Você pode usar a cápsula com uma mão. Isso é bom, que dá tempo. Vou pegar esse aqui. Aumenta a vida máxima, perfeito. Cadê a geladura? Discuro. Escudo. Pronto Calma aí, salva isso aqui Nossa, mas aí eu preciso mirar, né? Ou não, tô bem, foda-se Calma aí, antes Mano, por que eu botei aqui, tinha uma geladeira lá do meu lado, velho? Carregador tem carregador? Não Dá uma upgrade, né, velho? Uns upgrade Que eu mando catuxo Catuxo Não tem como? Ah, porque já tem, né? Maior dano elemental A velocidade da mira é bom também, mano É isso Nossa, bem melhor agora pra mirar, mano Olha que rapidez, olha Olha aí Você não me engana de novo, você é meu agora, maldito Você ouviu isso? O show acabou, seu merda Olha você aí Não sai nunca da minha cola Cadê a doutora? Larissa Ela me largou, inacreditável Não sei onde ela tá, talvez ela esteja... Morta Mas e quanto ao Molotov? Ele não acreditou no CX-9 O Molotov tá morto Então tudo faz sentido O que faz sentido? A Collective será ativada e isso é o fim de tudo O quê? Qual é o problema das pessoas controlarem robôs com a mente? Foi você que criou o maldito sistema, seu babaca Eu não faço a menor ideia do que o CX-9 planejava fazer com ele Diferente de você, ele não planejava matar ninguém Sério? Você acreditou nisso mesmo? Então por que todos aqueles robôs pacíficos começaram a desmembrar todo mundo? O que você os reprogramou, é por isso Você tá falando sério? Conta pra mim, até onde vai a sua estupidez? Será que eu posso saber? Tem alguma ideia de quanto tempo leva pra escrever um algoritmo funcional pra um único robô? E aqui? Há dezenas de modelos E daí? Eu vou te falar uma coisa O modo de combate foi programado neles durante a fase inicial do conceito Claro, ninguém achou que seria ativado aqui em território da União Soviética e isso foi erro meu Mas, posso garantir que os planos do CX-9 são muito piores do que isso Ele precisa ser parado Mentira! Já cansei dessa porra Você vai me dizer como tirar esses robôs do modo de combate agora? Desculpa Não vai acontecer Não vai, é o cara Já coloquei Todas as peças Em andar Para! Esse era pra ser Eu disse pra parar Um dia especial pra gente Eu ia pedir ela em casamento no dia do lançamento da colete Ia ser bem aqui nesse teatro Ia ser muito Sim Cuidado! As mãos! É isso, a Larissa e o resto? Caralho! 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 Que show de horrores Do caralho! Se foder, seu palhaço Você com certeza morreu dessa vez Merda P3 pra Tchalomei Entre, Tchalomei Finalmente Você está convicto Petrov se matou de forma criativa E não pude impedir Droga! A cabeça está intacta? Sim Estou olhando pra ela Mantenha a cabeça em segurança P3 Eu vou enviar um recipiente especial Coloque-a dentro E o resto será feito automaticamente Caralho, irmão Mano, realmente o 79 é malvado Valeu Escrito Senhoras e senhores Bem-vindos ao maior show da Terra Hoje aceitamos a estreia de uma nova estrela em ascensão Peço que tenham paciência que a zobacência é um pouco rudimentar Nossa jovem ainda é um pouco tímida mas estamos resolvendo conforme a razão não vai deixar eu sair ou com si que susto porra caralho Eu acho que docento, velho Eu não sei o que isso significa, velho Caralho, mano Caralho, caralho Eu percebo que eu tô errado, velho É pra pensar que não dá ult, porra Tomar no cu Cabeça é fodida, né? Homem de lata de merda Meu Deus do céu Exploja ele aqui, mano Exploja ele aí Na moral Cuidou Cuidou que acabamos no som, velho Tchau 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 Demônio! Demônio! Eu tô tão tico-tico! Foi? Ah, foi! Caralho! Tem nada não? Obrigada! Muito obrigada! Eu sei que eu sou mesmo! Ô caralho! Eu soube aqui! Ah não! Caralho! Qual o seu status atual, camarada major? Estou detectando perda de foco e uma intensa onda de emoção! Status? Tô perdendo a noção nesse caralho! Esse é o meu status! Falhei na missão de novo! Victor tá morto e eu tô com a cabeça dele dentro de uma porra de um vaso! E 79 acha que tá tudo bem, tudo certo! Entendeu? Não, camarada major! Fiz muita merda na minha época, ok? Mas nunca carreguei uma cabeça humana por aí como troféu! Você viu o robô gigante no teatro? Tinha um robô de combate no teatro, Charles! Mas sabe o que realmente me tira do sério? Não, camarada major! Os anéis! A porra dos anéis que o filho da puta do Petrov me deu! Sabe por quê? Não, camarada major! Eu? Também não! Merda! Tanto faz! Tá bom! Tô bem! Eu tô bem! Estamos indo pra Pavlov! Alguma ideia? Pavlov é um complexo secreto em uma parte remota da instalação 3826, chamada Sacalim. Seria muito difícil chegar lá a pé, devido ao grande número de inimigos. Sugiro obter um veículo. E, camarada major, este seria um ótimo momento pra aprimorar seu arsenal ao máximo. A busca por outros campos de teste é altamente recomendada. Ah! Estamos indo pra Pavlov. Chega de reclamar! Vamos embora! Tadinho, major! O que você quiser! Pronto! Minha prima viu aqui bota a roupa pra lavar, mano. E eu aproveitei e fui no banheiro. Porque eu não gosto de fazer live com gente me olhando. Selecione o procedimento desejado. Pegar mais coisa, né? Então... Pô, mano. Meu inventário era muito maior que isso, velho. Não, não. 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 Que 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 é isso? Não. É... Então, a gente critica tbsp 35... Grava, porra. Eu amei mesmo. Volte sempre. Estamos aguardando um novo lote incrível de robôs pra sua diversão. A próxima apresentação será ainda muito interessante. Volte em um tempo para acompanhar a frequência. Vejo que você gostou tanto da apresentação que vou ir embora. Para adquirir um biquete, faça a bineteria do outro lado do saguão. Não se esqueça do bar. Por favor, volta. Tá bom, eu quero ir embora. Saia daqui! Isso vai explodir? Tá bom então, né? Major P3, estou esperando você no complexo Pavlov. Está tudo pronto para sua chegada. Estarei lá o mais rápido possível. Sugiro usar um carro para locomover-se pelos complexos de pesquisa. Houve um surto de atividade de brotos na superfície. O local foi positivamente invadido por mutantes. Certo. Mutantes. Entendi. Isso é tudo? Só mais uma pergunta. Não. Filatova não estava lá. Entendo. Você não achou nenhum anel de ouro no corpo do Petrov? Achou? Dois anéis com a inscrição Beta-1 e Beta-2 gravada por dentro? Não, ele não tinha nada consigo. P3, câmera. Salvando dados. Mentiroso, tinha sim. Vamos seguir então, seguindo. Eu vou morrer. Eu ouvi direito. Finalmente pegou o safado do Petrov. O Petrov. O Petrov. O Petrov. O Petrov. Não tinha nada comigo. Bom, então tudo bem. Tome cuidado, pronto. Venha caso precise de qualquer coisa. Caralho, velho. Por que você enganou todos, camarada Major? O Petrov te deu os anéis antes de morrer. Todos estão me enganando. Até o Dr. 79. E eu nem reparei. Com base em que você chegou a essa conclusão? Só pensei no que o Petrov me falou. Poderia ser mais específico? Petrov disse que o modo de combate foi programado nas latas durante a construção. Ele não foi o Petrov. Aquele insano de merda, amante da verdade. Foda-se ele. Tanto sangue derramado só porque ele fez os Protos mutarem. Duvido muito que o Petrov tinha esse resultado em mente. Ele não é geneticista, nem cultivador de plantas e não poderia prever as consequências do mau funcionamento. Então por que ele fez essa merda? Tantas pessoas morreram e aqueles com brotos na cabeça precisaram ser mortos duas vezes. Primeiro pelos robôs, depois por mim. Moralmente falando, a ação do Petrov não tem justificativa. Estamos em total acordo quanto a isso. Que se foda o Petrov. Ele tá morto. Sinto por essas pessoas. Permaneceram em serviço depois da guerra pra impedir que esse tipo de coisa acontecesse de novo. E agora... Você tem minhas mais sinceras condolências por tudo que aconteceu, camarada-major. Chaves, por que todo mundo quer tanto esses anéis? Você diz os colectores Beta? Porque eles funcionam, mas também são considerados inexistentes. Então ninguém pode provar que existem nem mesmo após o lançamento do Collective? Especialmente depois do lançamento do Collective. Para o Collective, qualquer pessoa conectada com os colectores Beta não existe. Mas também poderá servir ao Collective? Sim, tudo. Uma pessoa com o conector Beta não poderá influenciar o Collective de dentro. Uma vez que não existe para o Collective. Mas saberá de tudo o que acontece lá dentro. Igual qualquer humano ou robô conectado oficialmente. Não pode se desconectar do Collective se quiser. Eles podem desativar o dispositivo Mente, certo? Eu acredito que sim. Acredita? Então não tem certeza? Ou tem algo que você não está falando? Não tenho dados, camarada-major. Mas ninguém pode impedir uma pessoa de remover o dispositivo Mente. É usado na cabeça, não implantado no crânio. Que bom, eu acho. Puta que pariu, velho. Chaves, ninguém pode forçar uma pessoa a entrar pro Collective, né? Petrov estava errado quanto a isso? Não totalmente. Como assim não totalmente? Se eu não sou membro do Collective, como o Collective pode saber sobre mim? É bem simples. Digamos que você passa por um robô. O robô identifica que você é humano, mas você não está usando o dispositivo Mente. O robô falha ao receber comandos mentais seus em resposta às solicitações dele. Então percebe que você não está no Collective e conta pros outros. E daí... começa a dar merda? Essencialmente sim. Mas eu posso colocar meu Mente, passar pela lata e fazer tudo o que devo. E depois, retirar o Mente. Certo? Essencialmente sim. Então por que todos estão alvoroçados por causa dos anéis? Não sei dizer ao certo. Talvez seja uma questão de conveniência. Os dispositivos Mente têm que ser reconfigurados sempre que são colocados. Um anel pode ser tirado e colocado sem qualquer problema. Deve ter algo além disso. Charles, os Estados Unidos estão constantemente apresentando sanções contra nossos robôs civis. Por que estão fazendo isso? Eles suspeitam de algo? O governo americano claramente tem suspeitas ou, no mínimo, preocupações. É. O dever deles é se preocupar com a segurança dos Estados Unidos. Só que eles não têm nenhuma evidência. Quer dizer que não podem se sustentar nessa suspeita, certo? Exato. É precisamente por isso que o Petrov causou a avaria. É. Ele queria mostrar ao mundo que as latas civis têm um modo de combate. Tá bom. Mas os americanos não sabem disso. Então por que as sanções? O governo americano está usando as sanções para encontrar um meio termo entre as necessidades do capitalismo e o crescente descontentamento da classe trabalhadora. Quer dizer que os trabalhadores americanos querem banir nossas latas porque eles ocupam suas vagas de trabalho. E os capitalistas querem mais robôs para se livrarem desses trabalhadores? Bem nisso. O governo americano está sendo pressionado dos dois lados. Então as sanções são uma moderação que não bane totalmente os robôs. Eles apenas definiram cotas para importação. Então por que a União Soviética tá ligando? Quem se importa se os americanos não sancionaram? São eles que se impedem de se livrar da classe trabalhadora. Bom, ótimo. Nosso foco são os trabalhadores. Quanto mais restrições impuserem a importação entre os robôs, menos robôs estarão localizados em locais importantes do governo americano quando o Collective for lançado. Então o governo soviético quer que tenha o máximo possível de robôs civis nos Estados Unidos quando ativarem o modo de combate. Isso facilitará e muito a tomada de controle do país. Eu vou admitir que faz sentido. O que é isso? Charles, que lugar é esse? Assim, pra que esse complexo? O complexo Pavlov é a origem de todas as inovações biológicas da instalação 3826. Experimentos únicos são feitos aqui, envolvendo desde a criação de novas espécies animais até o desenvolvimento de novas tecnologias de exploração espacial. Ah! Espaço? Quer dizer que fazem sondas lunares aqui e não em Chilomay? A exploração espacial vai além da criação de veículos. Naves espaciais e rollers, obviamente, podem ser necessárias. Mas e aí? E quando os humanos chegarem ao planeta vermelho? Eles criam animais pra Marte aqui? Entre outras coisas, sim. Além de criar novas espécies de animais adequadas para as condições de Marte, a ciência zoiética busca sempre ampliar a capacidade de existência do homem em Marte. Então eles vão nos dar brancas pra que possamos nadar em oceanos gasosos? Oceanos gasosos são em Júpiter, Major. Marte apresenta a parte de temperaturas e furacões menais. Mas você está quase certo. As capacidades da sua espécie ainda têm que ser estudadas. Então as últimas descobertas de medicina, novos sistemas de suporte à vida vieram todas daqui? Exato, camarada Major. Então muitos gênios trabalharam aqui pro bem da humanidade. E agora estão mortos. Não, a gente vermelha vai com o seu problema. Siga e a gente vermelha. Não se veja aqui. Eu não fico então. Gostei! Não se vejo de mim. Se vejo... Não. Gostei. Em ritos. O que é isso? 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 Pois é, velho. Pode parar já. Mano, pode parar a música, por favor. Não tem bicho mais, não. Pelo amor de Deus. Mano, a música começa. Mano, eu não tava vendo aquilo lá embaixo.